Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste, e se você vive nesse planeta, deve ter ouvido aquele boato de que a Raw Nutrition, empresa de Sibam, vai entrar no mercado nacional e contratar Ramondino para ser o seu maior garoto propaganda. Depois que o Ramon publicou essa fotografia aqui, esse boato se espalhou com uma força super gigante, mas eu vou dar o crédito pro cara que me falou isso em primeira mão, alguns dias atrás, que foi o Rafael do Maromba News. E ali na BTFF, onde a gente teve essa conversa, a gente inclusive discutiu algumas coisas que eu também estava sabendo a respeito dessa situação e que podem inviabilizar esse negócio, e eu vou discutir isso com você. E eu vou mostrar também pra vocês a alquimia de Edivan Palmeira, consultoria Edivan, cupom Oste10 aqui na descrição, ele transforma a máquina de lavar em tanquinho, ele sabe fazer com muito e com pouco, um dos melhores atletas do Brasil, disparado pra você e pra sua fêmea. Apresentei a sua fêmea com uma consultoria, cupom Oste10, consultoria do Edivan, link aqui na descrição, pra ela ficar mais maravilhosa pra você ainda. Todo mundo vai gostar, ela vai gostar de ficar maravilhosa, você vai poder desfrutar desta maravilha, olha só, só tem vantagem, né? Então clica aqui e começa a bater um papo com o Edivan que você vai se dar bem. O que acontece é o seguinte, a Raw Nutrition é uma empresa que está crescendo exponencialmente, é o Arnold dessa década, é o dono do rolê, o cara está fazendo tudo de bom na vida, está botando cabelo, blá blá blá, assim, dispensa apresentações. E essa entrada aqui no Brasil, possível entrada, ela está sendo discutida apenas no âmbito da contratação de atletas. Ah, eles vão contratar os maiores atletas do Brasil, vão rechear aqui o de olimpianos, não vai ter pra ninguém, porque vão pegar o Dino que é a maior estrela, o próprio Sebum já é uma baita de uma estrela, maior estrela mundial do esporte, e não sei o quê. E nesse âmbito, realmente está correto. O que acontece é que o boato de que uma grande empresa de suplementos gringa vai entrar no Brasil esse ano, ele está correndo já há alguns meses. E essa grande empresa tem procurado fábricas para terceirizar a fabricação dos seus produtos. E o que aconteceu? Durante muitos meses foi uma bateção de porta na cara muito grande. Ninguém quer que entrem gringos aqui. E esse é um empecilho gigante, que vai muito além de ter bala na agulha para contratar atletas e etc. Por quê? Porque fazer a importação de produtos para o Brasil é extremamente complicado, ainda mais agora que tudo isso está acontecendo na questão política brasileira, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Outro problema é que você vai ter que importar os produtos com uma formulação diferente, já que aqui não pode nada. E os produtos americanos, grande parte deles, tem formulações muito mais, vamos dizer assim, completas ou fortes, sei lá o nome que você quer dizer, do que o produto nacional, que é um produto geralmente mais fraco em alguns aspectos. Outra coisa, se o cara não consegue importar então, porque vai ficar muito caro o mercado nacional, é um mercado em ebulição, mas é um mercado pobre. Se nenhuma fábrica vai licenciar o produto do cara aqui, ele só tem uma alternativa, duas na verdade, ele compra uma fábrica, também não conseguiu comprar até o momento da informação que eu tenho, ou ele constrói uma fábrica do zero. Porra, hoste, mas não, o cara vai ter todos os atletas, o cara vai fazer, eu sei. Mas as questões comerciais meio que inviabilizaram o negócio de várias firmas gringas até hoje. é o caso, por exemplo, da Universal, que é uma das firmas mais famosas, mais queridas e desejadas pelos marombeiros do planeta Terra, não é? Então, cara, eles estão tentando operação no Brasil, já nem se ainda estão tentando, eles têm alguma presença no mercado nacional, mas ela é pequena. É o caso que acabou de acontecer, a Muscle Tech, a Muscle Tech está tentando entrar, eu acho que já é a segunda vez que eles estão tentando entrar no mercado nacional. E vamos ver se vai dar certo. Eu espero, sinceramente, que muitas firmas gringas venham pra cá, que eles tenham bastante sucesso, que eles recheiem o mercado nacional de mais concorrência, de mais know-how, de coisas diferentes, de novos lançamentos, porque eu acho que a concorrência é extremamente benéfica pra todo mundo, inclusive pros concorrentes. Só que o mercado nacional é muito fechado, ele é muito difícil de entrar, e os grandes players não dão espaço. E é assim em qualquer lugar do mundo. Aqui o negócio não é muito fácil. E vocês podem me ajudar aqui nos comentários, citando outras marcas gringas que já tentaram entrar aqui no mercado. E uma coisa é contratar atleta. Pagando em dólar, bichão, contratar atleta é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho certeza que um monte de atleta brasileira adoraria representar a marca do Arnold da nossa geração, com certeza absoluta. Outra coisa é conseguir operar a marca no Brasil. É ter produto pra pôr na prateleira da galera, é ter um e-commerce que se apresente com alguma força, é ter uma fábrica, é ter alguém que licencie os seus produtos, é ter alguém que fabrique pra você. Essa é a parte mais difícil. Contrater atleta não. Contrater atleta basta ter bala na agulha. E ali tem bala que sobra. E aí você vai argumentar assim, porra, mas ele tem bala pra caramba, ele pode construir uma fábrica, ele pode... Ele pode. Com certeza ele pode. Deve ser uma empresa multimilionária. Mas a operação precisa ser comercialmente viável. Não adianta ter só um caminhão de dinheiro. A operação tem que se pagar. Tem que dar lucro. Tem que dar certo. Então, eu espero de verdade que isso aconteça, que eles entrem no país, mas a história recente da suplementação brasileira diz o contrário. E eu queria a sua opinião, Marombeiro Refinado. E aí, fala aqui pra mim o que você acha disso nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa um like bem gostoso. Fiquem com a gente. Até o próximo! E aí, fala aqui.